Votê é miss, Votê é miss, Votê é miss, Votê é miss, Jacadinha, Jacadinha, Jacadinha Vem xérie, v сбb x 11, v Ariana, M6 M6 Vai Lay Lay Lay, Lay 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 Pois o amigo tá fingindo As mole mexe o vô.. Tum 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 Waladum Tum 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 Waladum E D E Fa, A Tocorneia e Alaska Tum Tum Waladum Bestre o bom xaquare o peito Bestre o bom xaquare o peito Bestre o bom xaquare o peito É um tal do trepa Trepa, trepa, trepa Fica de 4, olha pra trás Rebola pro macho dela Fica de 4, olha pra trás Bota, 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 bota Bota na sua malvada Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota na sua malvada Bota, 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 bota Bota uma bitch sério Só putaria avançada naquele pique, tá ligado né porra Isso é pobre produtora pra caralho Diga o Eric tá presente O Stanley tá presente, valeu Quero ver peitar porra Peitar nós